Música Critica a minha tropa falando da minha way Sendo que a monta nunca vai bater Olhamos o game com chuva de benga Tem canada que não passa na TV Vale trabalho não tá muito espaço A cena é pesada como vê Mas não tem rap e mais foda da banda Meu mano tu sabes tem que ser Lembra de ser Chles the band Eu sou BF Ale Mel Земir É soft Eu sou BF Ale Hoje eu gosto Nós estamos bem Te ser Sub-BF Eu não sei Faltar respeito com a minha gangue O que fizemos nunca fizeram antes Sonhos perdidos pra não ser normal Demos tempo pra essas crianças brincar E os niggas assustaram ficaram na lama Trabalho é trabalho, tava aqui não falta Minha velha me disse filho eu tenho calma E antes de morrer vou te ver na TV E este bruxo que não quer me deixar Só gotei um dos lados vou te engalejar Isso é BF Young que ele é tanta pedrada Tá tipo uma traquilha Tipo com boto lampa só dá mal ver A nigga, a manigada Fala de fruta como um bom impera mulata na cula Rapida, rapida, ok Ok, ok, ok Tem que lhe meter, né? Vamo lidar mesmo Só que na sala não podemos Ordem, rala, whizzy, mou, ei Eu sei, matamo, ei Rola bico na perna sempre a fazer falta No piva comprar a TV Dois anos fora ninguém preocupado Porque sabe o aro gosta aparecer Vamo de que lhe vê porque tá com os tabu, ei Não tá fofo, tamo a cantar feio, safoda Também quero o brilho dessa estrela Só acho lua cheia, meia tá nas pernas WTF, mas nigga, só tamo pausado Mas não tamo junto, ok Quem ama sofre tem cara no irmão Com dois corações Ativado, outra faixa, outro level Nos trancamos, gringos Sobe F. Anquilé E o Jero nós tamo a milé Chamo a nigga, tu és quem? Por mim nós tamo a bolire Nigga, vós pagar pra terra Não tamo a despasse pra ninguém Tomo a despasse pra ninguém E o Jero nós tamo a despasse pra ninguém E o Jero nós tamo a milé Chamo a nigga, tu és quem? Por mim nós tamo a bolire Nigga, vós pagar pra terra Não tamo a despasse pra ninguém Não tamo a despasse pra ninguém E o Jero nós tamo a despasse pra ninguém E o Jero nós metemos em todas as vias, até diário Você não são uma escola, só os pás palho Vão a ver que nós partilha, drink, espalho Cada vez o nome tá mais grande e parece Carro, fama e dinheiro Repressor falam de nós Não sei se eu fiz entender Nessa língua de camões Memórias longas, tipo somões Playboy, querem ser como nós Trabalhando duro, vai vasalões Perdemos noite e dia Abrir o livro, não vejo que essa malta agora ela avança Bebeche, já não me doi, anda pra despachar Tô manda baixar, cena tá gostosa, senta o paladar Um ganchinho fora do radar Sou mec que manda mais gal, taladar Aproveite e manjeu, por que um gancho é raro Minha tia chora pra mim ver, ué Abudai na pari foram convidada Mais andam tipo pata Criu nos angulos, lançou na Corea Saba, merda, bomba Eu sou BF, ma faca Yang Kille no Black Minha tia chora pra mim ver Tchau